Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Reino dos Dragões! E hoje iremos aqui para um ninho de dragão que tá muito especial aqui em tradução Pedindo muito o que é o ninho de fúria da noite, mano, sim! E eu... Se você fizer isso, você vai perder seu fiole escudeiro, Pedro Se você fizer isso, a partir de hoje, você não me chama mais de amigo Ah, é? Pois é, é Mas aí, meu amigo, o Guto foi bonito e fechou a porta aí, eu tive que parar Porque hoje iremos, é um ninho de fúria da noite Pedrão, é hoje, ó! O que? A gente vai ter que formar um casalzinho Que casalzinho? Ah, verdade, que tá com fúria da luz É, tem que ser macho, né? Tem que ser macho Tem que ser macho É, porque a sua fúria da luz é fêmea, então tomara que seja macho Porque eu não sei o nome se não for macho Se for uma fêmea também, pode ser a dupla dinâmica É, pode ser a dupla dinâmica, é verdade Mano, ó, eu já pensei o nome, né, gente? Porque não tem como ser diferente Se for o fúria da noite, ó, se for macho, né, vai ser banguela E se for fêmea, vai ser banguela Porque os dois nomes cabem nos dois, entendeu? Banguela? Na verdade, não, Pedro Por quê? Não, porque tinha que ser banguela, não é, não? Banguelo? Não, não, pior que tá certo Tá certo, viu? É banguela Então vai ser o nome se for macho ou fêmea Porque é o nome do filme, beleza, gente? Então a gente vai escolher esse nome Para o banguela, oi? O nome do filme, então, é banguela? Não, o nome do filme é como trans dragão Você falou o nome do filme? É o nome do dragão, não o filme Eu falei errado Falei errado, falei errado Mas, gente, ó A gente tem aqui alguns dragões, assim, pra gente spawnar E, mano, a gente tem esses Storm Extractus Que a gente esqueceu até de perguntar o nome que o pessoal queria Que é um dragão que a gente controlou lá no Olímpicos, entendeu? Então, a gente pode meio que incubar ele hoje Eu não lembro qual que é isso Alguém quer ser o bicho? Nossa, eu nem lembro Ai, por mim Eu vou sortear, fica aí embaixo, fica aí embaixo Ó, eu vou sortear quem pegar a primeira dele, hein Ah, vambora O Alec voa, Pedro, não vale Não, eu vou dropar Aí, quem pegar, pegou, entendeu? Na verdade, tipo, mas é melhor Que que é isso? Calma, aqui não, aqui Não, opa, tô errando Aqui, beleza, boa Vem cá, follow Vem cá, meu querido Nossa, meu filho É, dragão bola Aí, tá descendo, tá descendo Aí, beleza Ó, agora, eu sei que não dá pra vocês verem eu Mas dá pra vocês verem o dragão E agora, quando eu dropar, quero ver quem vai pegar, hein Aham Tá indo Aham Quero ver, hein Eita, pexiga Nossa, mas tá né, olha Fica difícil, né Quero ver, quero ver Quero ver Quero ver Opa Decaiu, querido Ixi, ixi O pessoal teleportando, Pedro, não tô te vendo mais Eu dei louco Pedro Oi E aí? E aí o quê? Já dropou ou não dropou? Já dropei Parece que eu tenho os amistrados aqui, hein Mano do céu, viu Ele tá certinho na minha mão Sério? Ó, caiu certinho na minha mão Boa, meu querido, boa Tá vendo, tá vendo, tá vendo? Dropei aqui Você pode, você pode escolher o nome O que que foi, Alex? Decoração Decoração? Ah, eu vi que o Alex colocou um monte de toque Colocou um monte de toque Aqui, aqui tá treinado que eu queria Três pontos pra dar logo Ah, você roubou lá e fez cocô aqui, né Aí Tá, tudo bem E aí, qual é o seu nome que você vai escolher? Eu tenho que ser, pera Ah, é aquele azulzinho, bonitinho Então, você pode pedir a ajuda do pessoal hoje Você quer pedir? Quer esperar? Hum, mano Pode ser Mas eu tive a ideia de colocar o nome dele de Smurf Smurf? Pode ser Se for Max, você é Smurf E se for Femmes, Smurfette Smurfette Digou Coloca Vai, vai, vai Gostei Gostei do nome Gostei do nome Vai, coloca aí Cara, mas Ele já Mas não tem que Por quê? Não, já pode colocar já Não precisa não Ó, torna Aí, ó Foi É que a gente já colocou na máquina, episódio É o quê? E aí, gente Eu acho Que é a menina Que é Smurfette Eu também acho que é Smurfette E vocês dois acham? Aham Ih, acertaram Aê Qual é que é Smurfette pra gente ver? Smurfette, spawn Oi Aê, rapaz Pô, é bonito É linda Caralho, é muito bonita Caralho, é É Mano, você tem dois dragões Storm, né Que é o Storm Extractus E o Storm Cutter Storm Cutter, pera Deixa eu colocar ela aqui Tá, agora você tem que fazer uma bolinha pra você Uma Dragon Orb Ah, é verdade O que que é? O que é branca Como assim? O olho dela O olho que você tá falando? Pupilinha Ah, pupila Ah, sim, verdade Não, na verdade Ela tem a pupilozinha preta, menino Não, mas olha no meio No meio é branquinha, olha lá Sério? Olha, é amarela É amarela, menina Amarela Mano, que top esse dragão, hein, Gu? Peraí, gente Tô fazendo aqui E ela tem duas asas, hein Tem duas asas Mano, enquanto a Dugul tá fazendo Dragon Warb lá Ô, que que foi, Gu? Como ela tem duas asas? Ela tem, não, tipo assim Ela tem quatro asas Duas de cada lado, entendeu? Ah, tá Eu já falei, ué Mas top esse dragão tem duas asas É, ela tem quatro asas Igual o seu Stormy Ela tá com fome Calma O que que ela come? O que que ela come? Deixa eu ver Aí tem peixe Ah, ela comeu Olha que bonitinha ela comendo É, ela come, bonitinha Bonitinha Tá, tudo bem, Gu Coloca ela no Dragon Warb aí Vamos lá para o Fúria da Noite Pra pegar o ovinho de Fúria da Noite Meus queridos Ó, a gente colocou o mod aqui De mapa, entendeu? E agora a gente pode dar TP Para o nosso waypoint Só que eu queria ir Cadê o meu waypoint do Fúria da Noite? Ixi, meu waypoint do Fúria da Noite Tá lá longe Mano, eu vou dar aqui TP Por Fúria da Noite A gente achou até alguns Meio que Spawn de dragão, entendeu? Só que a gente tava procurando Fúria da Noite mesmo Então Vamos aqui pro Fúria da Noite Clicar aqui E Deixa eu ver como que eu vou Teleporte Pô, fui Eita, bichinha Tem um fúria da noite que der Que tirou Mano do céu Tá É o que? Ele spawna assim normalmente Assim? Sim, spawna Tá no negócio É porque tá no ninho, né Porque tá no ninho Eita, bichinha Mano, morri Nossa, meio o coração Caraca Olha que tomou uma só na cara Mano, mas ele morreu também Ele morreu Mano, mas olha o ovinho Ai, bichinha Pera aí Calma, calma Não quebra não Pera aí, pera aí, gente Pera aí Calma, beleza Nossa, menino Obsidian Aqui, pronto Pra que você gastou obsidian Nisso? Ah, negacei Pegar o meu Eu peguei o ovo O ovo é meu O ovo é certo? Mas tá comigo Eu peguei É o hidrotão de ódio Nossa, tem 10 packs de ouro Você quer pegar mais doura ainda? Tem minério aqui Vamos pegar, mano Aqui, que é bom De mamante De mamante Tem diamante aí? Você quebrou o diamante Ué Eu tenho fortuna Eu também tenho fortuna 1 Só que só veio um diamante Eu também tenho fortuna 1 Não, ouro Pode esquecer Que ouro tá com 10 packs A gente pegou aqui uns orinhos É verdade Nem precisa nem de ouro Mas o que que foi? Tem fortuna o que, Pedro? Futuna 1 É Tinha mais chance de vir, entendeu? Mas, a gente, ó Pra gente pegar o furidão A gente demorou muito Porque a gente teve que ir numa savana E, mano Eu vou mostrar aqui pra vocês Olha o tanto que a gente andou Pra gente procurar Meu Deus do céu A pouco longe A gente andou muito, gente Mano, olha isso A gente andou muito Não, isso aí foi o que o Pedro carregou, né? É, verdade O Alex e o Hugo também Mano, e a gente também tem um spawn De dragão anjo ali em cima Aqui a gente pode pegar outro dragão anjo Olha que bonitinho Que dragão anjo É? Sim, sim, sim Mano, a gente achou também O spawn do dragão de ossos Meus queridos Mas a gente vai ir nos próximos episódios Mano, porque eu quero ver Esse dragão osso Será? Achamos? É, o Hugo achou Eu achei O Hugo achou O Hugo achou Mas tudo bem Mano Ele é muito da hora, né? Pelo menos pegamos aqui O Fúria da Noite, entendeu? Então, vamos voltar lá pra casa Porque agora a gente tem que ver, né? Ele é forte Ele é bebêzinho Deixa eu dar barra aqui Porque eu não tenho spawn lá na casa Será que ele demora muito pra acordar? Mano, eu não sei Vamos ver Ainda não Não sei Vamos ver Ele é de água, né? Ele é de água? Eu acho que ele é de fogo Vamos ver, vamos ver Eu acho que ele é de fogo Eu acho que ele é de fogo Por que que eu acabei A gente é de água aqui, gente? Ah, o Alec pegou lá na dungeon Eu peguei lá na dungeon Caraca, isso aqui é raro, mano Nossa Não, pedragar que você vê aqui, ó Vem cá, vem cá O que? Não, vem cá, vem cá Olha o balde minério O balde, né? Nossa senhora Pera aí Calma, tá Deixa eu ver o balde minério Nossa, eu botei muito ouro, véi É que ele tá meio bloco Eu fui e trouxe a minha barra Você viu que bonitinho? No começo a história ficou aqui Colocando os balzinhos E sabe o que que esses balzinhos ajudam? Nada Só pra trabalhar, meu Mas enfim Enquanto ninguém tá usando isso aqui Será que eu posso quebrar? Eu posso quebrar? Não, melhor não Melhor não Melhor não Ó Aí, beleza Tudo bem Tá que nem o pé da vida real, gente Gente, demora muito Gente, fez um tracinho só Meu Deus Mano, fez só um tracinho Pera, será que se a gente colocar lá Não Não, não vai não Mano, eu vou pegar aqui por enquanto É, ovelha não Aí galinha e negócio Pra gente pegar comidinha E a gente fazer mais negócio Não sei se vocês têm Você tem, Igor? Você quer, tipo assim Fica aqui offline Matando os vaquinhos pra mim Não fala nada Você pegou o Dragon Tree? Tenho só 15 Só? Só Me dá então É pegar ou largar Pode ser Quero que vai ter carne de vaca no baú Tem muita Calma É, eu vou ficar matando aqui Uh Não, foi Uh, vem de comer não Fica aqui e matando a galinha Eu tenho 18 de galinha aqui no meu inventário, gente Caraca Você quer? Quero, quero, quero Tem bastante aqui Beleza, vamos lá no baú Vamos lá no baú Que a gente reunir Olha a cabeça de dragão, gente É grandona Isso Tá, tudo bem Ó, vou pegar aqui Deixa eu pegar aqui na verdade os ossos Ah O que? Ué, 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 o que? Pedrão, tá Eu que peguei a carne de galinha Eu que peguei a carne de galinha Eu que peguei a carne de galinha Namora algum PURU Não, eu vou passar aqui Eu vou dropar pra você aqui então Dropa aqui no craft Dropa aqui no craft Aqui, beleza Deixa eu colocar isso aqui Mais um vai que ser Para de dropar uma por uma Não Não, eu vou batendo cê O que a gente tá fazendo aí, Alex? Vai, dropa a carne Eu já dropei, meu filho Tudo? 20 hipocas Alê Na hora é que você pegou Alê Vai logo Não, tá Vai logo Nossa, na moral Mano, eu tô aqui no craft já Vamos logo Coitado, Pedrão Sabe o que eu tenho, Pedrão? É pena, ó Pena? É pena Eu vou bater no cê Mano, acabou as carne Agora não tem mais não? Não, não tem mais não Tá, agora não precisa jogar o T-Ritch Chego Agora não precisa jogar o T-Ritch Tem? Não, não tem mais não Acabou Cadê? Aqui, ó Eita Nossa, mas tem muita Nossa, vocês mataram muito Gente, por que vocês mataram tanto porco? Aproveitar? Nossa senhora É aquilo que eu sempre digo, Pedrão Você sabe, né? Cadê os ossos? Cadê? Cadê? O Tobi chega, tem 44 frangos Cadê? Pera aí Pega osso lá pra mim Tá dropando pena ainda Aí eu drogo pela cena também Dropei dragão triste aí, Pedrão Melão? Osso Eu não sei se vai ter coisa não Osso Nem osso Tem um pé que eu coloquei no baú Pera, mano, se eu dropar três Tem um pé que eu acabei de colocar Eu vou bater em vocês, velho Eu vou bater em vocês, velho Eu vou bater em vocês, velho Não, gente, dropa os ossos Aê Finalmente Obrigado Eu não tô aguentando esse gol, velho Você sabe, para de me empurrar Eu vou sair no grafitei Ai, consegui craftar Ai, faltou dois strangos Mas tudo bem, tá Tudo bem, consegui craft... Ó, ó Ó Ó, não coloquei a água de dentro, amigão Não coloquei a água de dentro, não Ó Tudo bem, eu peguei 51 Dragon Treat 51 Nossa Tá Nossa Nossa A gente não chegou na... Passou na metade agora Ó, qual que é o seu skin que você tinha? Eu fiz de tropei Ah, então por isso que eu tenho 51 É Tá, também Achei comer aqui melão, né Porque melão é muito bom, pra saúde Muito obrigado Daqui a pouquinho, Go Não, eu não quero não Porque eu não quero graça você Você roubou todos os meus dragões Olha que tropeia, querido Ó, eu dei todas as minhas carnes O Piro usou todas as carnes Ele usou todos os ossos Ele usou meus skins do Dragon Treat Na moral Moral O que? Moral Relaxa É que eu quero fazer o Folha da Noite logo Entendeu? Mas ó, enquanto tá chocando aqui Eu gente, quero as apostas É menino ou menina? É aposto Mano, eu vou apostar que é menino Pra fazer o casalzinho Eu também quero menino Menino Então eu vou apostar que é menino Vai, energia esposa Pra ser menino Porque a gente pode fazer o casalzinho Do Folha da Luz Que é o Folha da... Da... Da Noite É, confundir Eles tem um nome de casal? Alguma coisa? Mano, eu não sei Mas eles tem filhinhos No Dragão E os filhos deles são? São o Folha da Noite com o Folha da Luz É tipo assim É tipo assim É uma mistura É o Folha da Noite Só que com pintas brancas Ou é um Folha da Luz com pintas pretas Ou é um Folha da Luz com o Folha da Noite juntos Com a mesma coisa, tá ligado? Mas não tem aqui no mod não? Não, infelizmente a gente não tem Não tem como fazer casalzinho Mas pra nós vai ser casalzinho Entendeu? Porque nós é nós Tá Ó, agora é o seguinte Tá quase terminando Vai demorar um pouquinho ainda Ó, enquanto tá fazendo o negócio ali Eu vou fazer o seguinte Eu vou aqui no baú E eu... Fazer a Orbe, né? Fazer a Orbe então Isso é que eu vou fazer O Hugo tá fazendo a minha energia ali fora Ó, deixa eu pegar aqui o ouro Muito obrigado O que tu vai fazer? Vou fazer a Dragon Orbe Fazer a Orbe de Dragão Ah, verdade Aí a gente precisa dar um pouco mais, tá gente? É Porque tá acabando diamantes Ah, isso aí é com o Pedro Ah, mas é com você Gente, minério é a coisa mais chata que tem A gente podia ter um templo, né? Onde tem blocos de diamantes Igual a gente achou de ouro, né? Porque pra quem não viu, gente A gente pegou isso tudo de ouro no último episódio Você tem que ir lá ver Pra você ver o tanto de ouro que a gente pegou E o mano... Será que se fosse em outras dimensões? Será que não tem minério? Ah, gente Mano, olha o tamanho da cabeça de dragão, velho Gente, daqui a pouco a gente precisa fazer uma casa maior Com tanta decoração chegando aqui É verdade, é verdade Ah, falta um pouquinho, falta um pouquinho Tá quase acabando E mano, eu vou agora só gastar Dragon Treat no meu Fúria da Noite Por quê? Porque eu tenho que chegar ele level 100 Pra poder pegar o DNA deles e fazer mais um Fúria da Noite pro Gui E mais um Fúria da Noite pro Alex, entendeu? Se a gente não achar outro bioma Seria muito bom a gente achar outro negócio agora Pra gente fazer sem precisar fazer o ovo de ferro e fazer o negócio Mas ó, foi aqui e vamos ver a verdade agora, gente Menino ou menina Gente, eu vou colocar O nome Fúria da Noite eu vou escolher por quê? Porque é o Fúria da Noite Não tem como colocar outro nome E a água tá lagando Tá lagando Porque essa água tá lagando tudo Você colocou a água, isso não dá Tá, deixa eu ir pra cá porque aqui laga menos Ó, deixa eu colocar aqui o Fúria da Noite Tô aqui, menino Tô aqui Tô aqui Tô aqui, deixa eu colocar aqui e vocês acham que é o quê? É menina, gente, é menina Ah, mas dá pra fazer a dupla dinâmica aí É, dá pra fazer a dupla dinâmica Mano, vai ser banguela Então 3, 2, 1 e spawn Tá legal pra eu falar logo, quer que você foi logo Tá, tudo bem Vamo aqui dar os dragon treat pra ela Eu tenho que passar uma parada mesmo Eu tenho que tomar cuidado Eu tenho que tomar cuidado Gente, pega isso aqui pra mim Ah, mas que muito bonito Ela tá comendo tudo? Poxa, ela rapou tudo Ah, ela gosta de peixe Ela gosta de peixe Caraca Eu tenho aqui, você quer? Beleza, Renan, relaxa, relaxa Calma, calma Ai, que bonitinho ela comendo Mano, é muito bonitinho Aí, ó, coloquei pra ela Ai, que bonitinho Que bonitinho Mano, ela tá ficando grande Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho Tá, também Deixa eu ver aí Mano, ou, ela acha que ela vai ficar maior que o Furia da Luz Ahhhh 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 Volta aqui Matei Mano Mano Não renasce não? Nossa Peraí Ela tá aqui Vê Sumão Ahhhh Ai, uh Uh Ela vai se viver daqui 30 segundos Caraca Quando o dragão morre e depois de 30 segundos ela volta a vida Ai Mano, ela realmente morreu apareceu no chat Bang, ela This is devil Alguma coisa assim Então ela realmente morreu Mano, apareceu no chat Você não viu? Não, ali ó Gu Ah Haisley By Ice Aí o Alex Beowup Pedro Beowup Banguela Beowup Caraca, mas foi muito do nada, velho Dragão atacando a gente ali Mano, que raiva Aí, foi Voltou, gente Tá aqui ela aqui, bonitinha Ai, que susto Ai, que susto Ai, que susto Mano, que bonitinha Ela comendo É muito bonitinha Tá aí, fofinho Ó, ela já vai chegar a leve 50, hein Adolescente Ó Ela já pode morrer Não pode morrer É, os lentinhos Tá normal ainda, mano Será que ela tem que ficar adulta, né Não, já tá com a aparência normal dela Já tá com a aparência normal Essa aparência que ela vai ficar Beleza, beleza Será que dá pra voar? É, não dá pra voar ainda não Não dá pra voar ainda não Mais, Pedrão Vai Vai É, eu acho que vai ser também Boa Aí, aí Agora tá madura Tá, aí Agora posse Aê 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 Ah, louco Aí pedra, uma corrida Ou é rápido hein Aê 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 é muito rápida. Mano, mas não sei se é mais rápido que o papagaio, não. O papagaio é rápido pra caramba. Eita, ele chega. É você, ele. Tô falando. Aqui, gente. Cima de você, Gui. Cima de você. Vem cá, papagaio. Aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo, não. Nossa! Aí, eu passei o celular. Mano, o papagaio é rápido, mas não sei se é mais rápido que eu furo da noite, não, hein? Fala que você passa no máximo, hein, Alex? Tá no máximo. Tá no máximo? É a mesma velocidade, eu acho. Ah, não. Sou mais rápido, hein? Sou mais rápido, hein? Eu acho que a Banguela é mais rápido. Eu sou mais rápido, sou mais rápido, sou mais rápido. É mais rápido? Ela é mais rápida. Na verdade, vamos ver, vamos ver. Vai, fica andando reto, Alex. É, Alex, foi tudo pra baixo aí. Muito obrigado, Alex. Mano, mano, gostei, hein? Nossa, quando dá arrasante, é muito rápido. Ai, mas deixou diminuir a velocidade. Mano, a Banguela é muito bonitinha, cara. Eu tô voltando aqui pra casa, tô voltando aqui pra casa. Aí... Tá, beleza. Beleza, pausei, pausei. Mano, que top! Gente, gostei do Fuleira da Noite, foi muito legal. Ô, Banguela. Aí, peguei. Peguei, tá aqui comigo. Enfim, gente, ó. Seguinte, eu espero que você gostou do Banguela também, porque eu curti pra caramba. Até amanhã, as doce que meia e as leitórias. Valeu, falou, foi. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho